Vou botar um pacotinho do som aqui Vamos jogar Cadê Fênix? Bota a música aí, cara E aí, amigão, já foi lá? Já foi lá trocar, boy Mano... Mano, é moral, pera E agora... Puxa, eu cheguei isso Ah, mano... Olha isso, moleque Mano, pare de qualquer coisa que dá Ah... 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 Ah...